Oi, essa é a última aula, terceira aula, em cima do projeto de montagem de ficção de uma situação de drama e comédia. Vamos entender um pouco desses lugares do gênero dentro do corte, como que a gente chegou nisso, quais as implicações possíveis do corte. E também vamos entender mais da continuidade do raccord e como isso importa para a formação desse espaço. Observe aqui que no plano 7, que é o plano do café, você tem toda uma situação que decorre, ela vai do detalhe, tem todo um ritmo construído, que puxa para outra personagem. Tem uma atuação também, voltada a um lugar do passado que não é bem explicado, mas que faz referência na personagem, na personagem que está no primeiro plano. Aqui a escolha foi voltada para uma sutileza da atuação, ao invés de uma coisa muito exagerada, principalmente da personagem em primeiro plano. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a personagem que chega e que recebe o café agora vai se direcionar, a partir de uma pergunta, para esse canto aqui do quadro, meu canto direito do quadro. Então, eu tenho que criar um espaço feito através dos planos, através do raccord, da localização. Eu ainda tenho esse plano, plano 9, que é o plano de frente das duas. Seria possível, por exemplo, trabalhar aquele plano num contínuo. Mas aqui a gente tem a escolha de, na segunda parte, muito voltada para a movimentação que a mão dela traz e chama a personagem para si, isso chama também para esse quadro em si, para a composição desse quadro. Enquanto o outro, ela está voltada para o rosto da personagem aqui, lá do direito. E da mesma forma, ela vai sair do mesmo canto do quadro, no canto direito. E aí eu tenho que trabalhar essa saída no próximo plano. Como que ela vai chegar, né? E aqui, curioso que seja, a gente aposta no movimento dela. E no próprio espaço, fosse um lugar mais confuso, ele traria uma certa confusão nesse movimento. Por vir do mesmo ponto, do mesmo lugar que ela saiu. Se ela tivesse entrado por esse outro canto, ele estaria mais em lugar com a continuidade. A personagem da mãe vai ser introduzida. E ela é introduzida por um barulho, que ela tropeça. Ela tropeça nas malas que estão no meio do caminho. A gente tem esse plano das duas no sofá. E aí elas se direcionam para fora do quadro, com a linha de olhar traçada para fora do quadro. Então a gente tem essa resposta de uma personagem que chega na situação. Ou seja, ela é o início do conflito. O início do atrito entre as personagens. É um ponto ali de inflexão. E justamente, o olhar traçado para fora do quadro, no oposto àquele, faz a continuidade. Faz esse espaço aparecer. E agora a situação vai brincar tanto com o constrangimento em relação a uma personagem estar sendo inserida em um lugar e a outra não querer que ela esteja ali, né? Não partilhar daquilo. E aí ela sai do canto do quadro, novamente, né? A gente tem um movimento, né? Fazendo esse espaço surgir, esse espaço aparecer de uma forma contínua, né? Isso é a ideia de continuidade e criação no tempo indireto dentro de uma situação, né? O ritmo entre elas vai também trazer o lugar do corte. Por vezes isso pode ser complicado. Por vezes você pode ter uma escolha, como nesta situação aqui, difícil de ser elaborada. Por exemplo, aqui me chamou bastante atenção também o frescor da atuação da personagem. Você podia escrever o roteiro de humor? Eu podia fazer qualquer coisa. Qual que é a questão aqui, né? Você tem todo o movimento dela, tem esse mas que é um pouco exagerado. E aí tem a relação que ela traça com a personagem sentada. Essa situação acontece também num próximo plano. Esse acontece num próximo plano, que é este aqui, tá? Da mesma forma como o outro foi criado, ela começa já do rabicho da situação anterior, né? Como uma tomada, assim, né? Você pega um pouco o elemento anterior para ir no foco do que é. Vamos entender qual é o foco. Outro ponto de corte, né? Aqui tem algumas coisas que nos prejudicam, né? Ou que são desafiadoras. Por exemplo, a personagem movimenta a perna ao falar. O jeito que ela anda e o tempo do texto tem que, de alguma forma, conversar com o jeito que ela anda no outro, nesse plano, né? Esse movimento, ó. Repara que aqui, por exemplo... Eu fiz uma juíza no cinema. Ela mastigava um limão inteirinho antes de entrar em cena. Né? Ela fala ou mastigava o limão inteirinho, né? E quando ela fala ou mastigava o limão inteirinho... A personagem entra ali, inteirinho. Doutor, é cível ou criminal? Cível ou criminal. E, de novo, a perna se mexendo ali, né? Então, tudo isso precisa casar de alguma forma. Vamos ver. O inteirinho dela... Repara que a fala e a perna já estão diferentes daquela tomada, né? Então, assim, num momento diferente. Isso pode trazer alguma dificuldade em relação à continuidade, ao corte, tá? Vamos entender como isso ficou, de fato, no corte, para saber se a gente fez uma escolha adequada. Aqui, eu acho que, num primeiro corte, a gente chegou num lugar, mas ainda poderia aprimorar, né? Como eu disse, esse primeiro corte foi feito com todos os planos. Coisas que a gente ainda vai decidir pensar se na montagem são todos mesmos, de fato, necessários. Qual foi a opção? Simplesmente não casar esses movimentos que estavam muito precisos em relação ao texto e ao corpo, né? Mas terminar um assunto e fazer ela puxar o assunto na próxima tomada, voltado mais para a centralidade dessa personagem, buscando o assunto ali, né? Ou seja, conclui ali o lance de ser juíza e ela busca o próximo lugar enquanto a personagem se movimenta. O que faz a gente atrair o olhar para aquele lugar. E aí, a suavidade do movimento dela entrar em cena se torna mais tranquila. Aqui também é interessante, ó, você pensar, ó, no movimento que essa personagem faz, a personagem da filha, ao sentar, né? Ela é também um lugar de continuidade, né? O jeito que ela senta, né? E aí, o ponto para eu riria é para buscar para o próximo plano, a centralidade do próximo plano no assunto que ela vai falar sobre ela. Ela vem para a frente, né? Ela vem para o primeiro plano. A gente vai apresentar ela de alguma forma mais, essa ironia, esse lugar ácido, de uma forma mais intensa. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas eu sou juíza. Ah, eu fiz uma juíza no cinema. Eu chupava um irmão inteirinho antes de entrar em cena. A doutora é cível ou criminal? Então, além do ritmo interno, a gente precisa construir esse espaço voltado ao tempo indireto, voltado à proximidade dos planos. Isso implica regras de continuidade, isso implica a determinação desse espaço sem ser percebido, a tal montagem invisível, né? Isso faz com que a gente use algumas técnicas, por exemplo, o movimento dos corpos, né? O encerramento dos assuntos. Principalmente movimentos bruscos, costumam atrair bem cortes, assim, porque eles puxam o olhar de alguma forma. O movimento faz a invisibilidade do corte ser mais acentuada de alguma forma, né? A fala, o diálogo em relação ao movimento, tudo isso implica em como trazer a melhor continuidade, trazer esse espaço construído de uma forma mais natural para o espectador. Vamos lá. Eu queria, então, passar esse primeiro corte para vocês, né? Entender quais foram as escolhas e quais poderiam ser as questões de um segundo corte, né? Em relação a esse. Então, vamos assistindo e aí eu vou comentar em cima dele, tá? Primeiro a gente já começa, né? Na ação, tanto do plano quanto da personagem. Repara que o ritmo dela já é bom, assim, né? Ela dá uma pausa antes de entrar na segunda sala, né? Meio vendo se estava tudo certo ali. Gosto desse movimento da atriz que chega, né? Parece uma coisa meio... Programada de alguma forma, mas programada meio naturalmente. Me pareceu bom. Tanto quanto a interação dela aí. Aqui a gente trabalha já o tempo indireto, né? E usa para isso a gaguejada da atriz, né? Que é talvez o momento mais forte dos planos próximos. É a questão dela ser de virgem, né? Mas poderia ser uma escolha, como a gente já falou. Manter o conjunto e ir direto para o... E aí? Ir direto para o corte do café. Repara que alguma coisa deu errado e a personagem sente constrangida. E aí a gente usa o corte com a mão. Com o movimento de mão dela, puxando ela para si, para falar sobre isso, né? Mas, novamente, se a gente escolhesse manter aqui a situação também, se segura aqui de alguma forma. Porque a personagem vai sair do quadro, nesse plano também gravado. Então isso é uma escolha em acordo com a direção. O Bruno sempre foi responsável com o carro. Eu sei. A gente ia para Santomé, naquela estrada toda... O Bruno disse que você era boa de coração mesmo. A continuidade, o movimento, trazendo para um outro espaço. E é uma alteração de assuntos. Deixa para lá. Vocês conheceram fazendo novela, né? Não. Não deixe de publicidade. Agora quebra com a chegada da próxima personagem. Repara que o barulho, ele traz o corte. E o movimento das atrizes, né? Para a troca de olhar com a personagem que chega. E é apresentada. E aí a gente usa um passo para, pelo menos, traçar a direção dela em relação ao próximo plano. Mas não um passo demais, né? Só um pequeno passo. E aí a gente vai entrar em contato com a ironia da personagem. O conjunto aqui, o tempo direto aqui, é importante para o constrangimento das atrizes, para a relação que elas estabelecem uma com a outra. Sabe que papel eu pagaria para te ver de novo? A mãe do Bambi. Eu riria. Repara de novo, né? É que um assunto se encerra, a personagem se senta, uma situação se transforma para dar lugar à apresentação da personagem que se coloca em frente à cama. Se coloca no primeiro plano. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas eu sou juíza. Ah, eu fiz uma juíza no cinema. Como a gente falou na aula passada. Ah, vai, irmão inteirinho antes de entrar em cena. A doutora é cível ou criminal? Eu decreto falência de sociedades limitadas. E aqui estamos de novo no lugar do tempo direto, do conjunto. Eu vejo que duas pessoas fracassaram em um negócio. Eu... Então o que importa é a relação de uma com a outra. Gente, um minuto só. A dinâmica, o ritmo. O ritmo, ele está interno ao plano. Onde cortar? Né? Qual a espera? Qual o tanto da espera? Repara que teve uma certa espera. E aqui o movimento traz o corte, ó. Repara nisso. Ó. Ele quase não deixa nenhuma saída pra você. Ele fala que o lugar dele é esse. Mas como naquela primeira sequência, aqui também a gente poderia optar por continuar no conjunto até o final da situação. Porque a situação se prolonga no conjunto até o final dela. Mas, como primeiro corte, a gente está colocando todas as possibilidades pra direção acessar também. Ele é igual a todo homem casado. Não, querido. E entender como esse tempo indireto de plano e contraplano funciona. Poderia funcionar. Você está aqui exercendo a jurisdição? É importante no plano e contraplano entender também a reação da personagem, além da fala, né? Quem fala e quem reage. Nas duas partes tem atuação. Nas duas partes tem sensibilidade em relação ao momento. E podem contribuir para a veracidade da situação. De novo, o corte vem numa quebra que a outra personagem incide. Ela chama a personagem que chega pra frente da tela. Mas aqui também implica a sensibilidade e a reação da personagem da mãe ao fundo. E esse ritmo dela de resposta está bem colocado nesse plano. A continuidade pelo movimento, de novo. Verda! Olha o ritmo da atriz também. Eu sou um chapariz de simpatia. Tchau, gente. Tchau. É a finalização. Vamos resolver. A impressão que eu tenho é que no segundo corte, alguns planos poderiam sair dessa montagem. E ela ser mais incisiva em relação ao movimento das atrizes e ao corpo delas em cena. Porque isso é um pouco da carga cômica da situação. O jeito que uma reage à outra, de alguma forma. Como que essa proximidade, esse distanciamento está ali. apostaria talvez mais no conjunto, mais na proximidade entre as atrizes, no ritmo entre elas. Que é próprio da comédia também, do corpo em cena. E como que essa atração e repúdio acontece. Só que é importante construir esse plano contra plano, esse tempo indireto, pra entender o que a realização pensou também. Qual a possibilidade que isso traria ao corte. E depois, num segundo momento, tirar aquilo e chegar numa essência mais contundente. Isso é parte do processo. Esse entendimento, que vai de um corte a outro, é parte de um afunilamento. É parte de extrair o suco que se quer daquilo. E chegar no mais sublime possível que a cena pode ser. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. E que se aventurem no processo. Porque é através do processo que a coisa se forma, que o filme se forma e que o corte é escolhido com precisão. Pra você trabalhar esse conteúdo em casa, você pode pegar alguns filmes antigos que você gosta, algumas cenas desses filmes, e trabalhar dentro do software. Mudar, por exemplo, pegar uma sequência de um filme e tentar mudar a linearidade dela, o jeito que ela está contada através da troca de planos. Quebrar um pouco essa estrutura já concebida. Pode pegar um filme de comédia ou de dramédia, como foi o tema, e tentar reestruturar isso de uma outra maneira. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.